Vou cantar um desafio pro Marcelo responder Eu já tenho certeza que o Marcelo vai perder Chapecó, você é um caipira Você não está com nada Você tem que voltar É pro cabo da enxada Pro cabo da enxada Vorto com satisfação E você morre de fome Se sair da televisão De fome eu não morro Porque eu sou um galã Pois eu tenho a proteção Das minhas queridas fãs Galã de meia tichela Minha peteca não cai Você está vivendo É nas costas do seu pai Isto é mentira sua Você vê se não me atenta Você é que é vagabundo Sua mãe que te sustenta Você não veste cueca Vou contar como é que é Você já está usando Só calcinha de mulher Esta calça não é sua A camisa que te deram O sapato você achou No portão do cemitério Você veste de ganfim Mas o terno não é seu Esse terno é de um amigo Que faz tempo que morreu Você é feio demais Parece brigar de foice Gosta de comer capim E só vive dando coice Você diz que é galã Mas galã você não é Nos shows que a gente faz Que você corre das mulher Nós vamos fazer as paz Como amigo e como irmão Ao povo nossa desculpa Dá nossa comparação Liquida com Deus E dá bastante tempo Que faz tempo que morreu Que faz tempo que morreu Bem, anarrot- matte copim Você não não há mal Você cairou Você vê mais